O programa Pânico está com tudo e não está próximo, e nesse momento mais um convidado e altíssimo rato e elegância nessa programação. Ela que nunca nos convidou para uma das suas festas, está aqui no Pânico, Narcisa Tambor. Ai que loucura! Ai que loucura, tudo bem com vocês? Fala Narcisa. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui nessa rádio Jovem Fã maravilhosa. Você não viu nada ainda. Sou felicíssima, mas eu quero avisar para vocês que meu livro Ai que loucura é o segundo mais vendido, está um sucesso. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vender mais agora, vai ser o primeiro mais vendido, porque a gente está agora com uma parceria com o Submarino, que é aquele site de compras. Quem quiser comprar o livro dela agora, pode acessar o site e comprar o livro que ela está lançando, que é o Ai que loucura. Narcisa Tambor e Deg é um sobrenome que vem de onde? É básico dos Pirineus, da região entre a França e a Espanha. Óbvio, é o Pirineus. É o Pirineus. Exatamente, exatamente. E esse livro, ai que loucura, ele conta a história, conta o que? É o máximo o livro, foi feito com muito amor, é sobre problemas que enfrentei com drogas e já superei. Histórias com diversas personalidades, nacionais e internacionais, que certamente vão causar impacto aos leitores. Dicas de moda no mundo inteiro, bares, restaurantes, boates, praias, onde encontrar gateria no mundo inteiro, entendeu? Dou dicas, onde você vai encontrar o cara mais lindo do mundo, em Nova York, Paris, Ibiza, Saint-Tropez, Nova York, Sardenha, Suíça, estação de esqui como Aspen. E também a minha irmã, a deputada Alissa Morindegui, fez a lei da dependência química nas escolas. E essa lei tem que ser cumprida, depois do meu problema com as drogas que eu já superei, provocou a criação dessa lei da dependência química nas escolas, feita pela deputada Alissa Morindegui. Eu gostaria que houvesse mais rigor nas escolas, pros jovens do Brasil. Boa, boa. Certo, mas você tá muito nervosa, fica calma, que nós queremos saber onde pegar a mulherada, nós, nós, sem muita grana. Não pegue amanhã. Não, presta atenção. Sem muita grana, sem muita grana. Amanhã no lançamento do meu livro, ai que loucura, no flex, vocês vão pegar a mulher. Vai ter uma, quem vai estar lá? A mulherada toda de São Paulo vai estar lá, no lançamento, vai ser um escândalo. Eu já quero saber se você vai botar alguma na minha fita. Eu acho que vou, depende do seu comportamento hoje comigo. Boa, boa. Esse público eu sou bem comportado. Nani, você tem alguma pergunta pra Narcisa? Eu tenho uma pergunta, porque assim, Narcisa, você agora, você tomou a simpatia, o conhecimento da mídia e o público gay, na verdade, te adora, te idolata, porque as pessoas sempre são as pessoas autênticas. E você, tendo a linhagem que você teve, sabe, culturalmente, economicamente, você nunca deixou de ser você. Você tem muito problema na sua vida toda, ou é só agora que você tomou essa função de falar, não, agora eu falo o que eu quero? Não, eu sempre fui assim, eu sempre fui autêntica, verdadeira. Eu sempre fui do mundo, eu sou uma pessoa do mundo, de todas as classes sociais e de todos os níveis culturais, entendeu? Eu sou o que eu sou e eu amo os gays e agora eu fui eleita a musa dos gays pela revista... G Magazine, G Magazine, você é capa da revista... Da G? Não, ela deu uma entrevista, ela deu uma entrevista da G Magazine. O carioca... É, o carioca... Capa da web, ela é, capa da web. Ah, você é capa da web, é. Ah, você é da G, eu fiquei assustada agora. Não, você não deu uma entrevista pra G Magazine. A G, você queria manguaça também. Não, aí os gays me amam, entendeu? Porque eles adoram, assim, no lado espontâneo descontraído, eles adoram. Tem vários gays que se chamam de Narcisa pra me homenajar e vai ter lançamento no Lebois no Rio, que o G ele vai oferecer. Lebois, Lebois. Lebois, 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 que os gays amam. E se toda a vida incomodou muita gente por ser autêntica assim, Narcisa? Não sei, não me importa se incomodou, não. Tem mais que incomodar todo mundo mesmo. E falar a voz. Ai, que loucura, é. Uma campanha de drogas e pra tirar as crianças de rua. Esse livro, a mensagem é essa. Ótimo. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra ela. É verdade que você foi criada no Copacabana Palace? Fui, eu nasci lá, mas eu morei fora. Morei na Europa, em Nova York, no Canadá. E você, você sempre encontra o Jô. Ele é meio maleta, chatinho, não? Não, ele é um amor, super culto, inteligente, interessante. Só que ele não gosta que eu fico da minha janela berrando o nome deles. Ô, Cláudio! E boto minhas filhas pra berrarem o nome dele também. Ele fica louco lá. Daí ele pinge que não escuta. Daí eu começo a berrar mais ainda. E agora eu falei que vou jogar ovo nele. Porra, tu vai sair pra ver. Agora o negócio é jogar ovo. Agora eu quero ver. Vou jogar ovo em todo mundo agora. Ah, Cisinha, deixa eu te falar uma parada aí, que eu fiquei sabendo de ti. Tu falou uma parada aí. E o negócio é o seguinte. Que a festa do ano foi o Réveillon na sua casa. Gostaria que você... Foi ótimo. Fiz pra Glória Maria. Foi lá. Foi uma festa maravilhosa. Foi ótimo. Deu alto astral. Todo mundo queria ficar lá. Os fogos lindos de Copacabana. O lugar mais lindo do mundo. Eu, como uma carioca da Gêmea, conheci a trajetória do meu livro. É toda contada lá no Rio de Janeiro, a maioria da parte dele. Eu sou uma carioca assumida. Eu amo o Rio. Eu acho o Rio a cidade mais linda do mundo. E a festa foi um sucesso. Tinha de tudo, entendeu? De tudo. Essa rapaziada se exaltou um pouco. Se exaltaram muito. E isso tá tudo no livro? Você conta tudo no livro? É que a história do Réveillon conta tudo no livro. Conta tudo. E esse negócio que deu aí da polícia, que você foi chamada pra depor e tal? Ah, eu fui chamada pra depor porque eu relatei uma minha história, entendeu? A minha história é com as drogas, pra ajudar os jovens a saírem das drogas. Mas acontece que eu não fui lá pra... Eu contei a minha história. Não tem que... A minha história interessa pras pessoas se libertarem desse vício. Boa! Eu não vou entregar a ninguém, entendeu? Porque eu não sou o dedo duro de ninguém e nunca vou ser. Boa, Narciso. Aê! Então, onde veio... Ai, que loucura! Ai, que loucura! É um slogan mesmo. É a marca registrada. Eu sempre falei, ai, que loucura pra tudo na vida. Porque eu acho a vida uma loucura. Se não fosse loucura, não seria boa. E também se deu pelo seriado da TV Globo, que eu fui convidada pelo diretor Fábio Barreto, que eu tinha que fazer uma cena que iam me estrangular. Um serial killer ia me matar. Que é isso. E eu não podia falar na cena. E eu soltei um caco. Ai, que loucura! Porque o cara tava me matando demais, sabe? Aí eu falei, ai, que loucura. Foi isso. Você já foi casada quantas vezes? Duas vezes. Duas vezes? E agora parou com essas coisas? Parou. Você tem uma filha, ela é agitada assim, estrovestida igual você? É, ela é super agitada. Ela adora. A filha menor é muito extrovertida, adora. Adora que eu fale dela, a Catarina. E a Mariana não. A Mariana quer ser psiquiatra, vai estudar o cérebro, quer ser cientista. Deus! Pra entender essa loucura toda. Ai, que loucura. Minha filha vai estudar o cérebro das pessoas. Porque ela acha que psiquiatra, as pessoas vão pro psiquiatra só pra mentir pro psiquiatra. Ela não acredita em ser psiquiatra. Ela acha que tudo é mentira. Tudo faz. Ela vai lá no psiquiatra e tudo mente mesmo, vão mentir pra mim. Mamãe, eu não quero que minta. Vou logo estudar o cérebro da... Vou pra uma coisa mais profunda. Ela quer ser mais profunda do que um psiquiatra. Você tem uma pergunta aqui, Mirce. Narcisa, você que conhece os quatro cantos do mundo, qual é o melhor lugar assim pra dar um pega, um rari-roari e falar... Ai, que loucura. Ai, eu acho que em Vale, pegando onda. Pegando em Vale. Não é fraca, não. Acho que em Vale, na Indonésia, nas praias lá, super exóticas. Já rolou um pega lá, Narcisa. Lá rola tudo em Vale, é muito legal. Mas aqui no Brasil, aqui no Brasil, onde é que é um lugar bom? Aqui no Brasil, Rio de Janeiro, se não na Bahia, tudo aqui em São Paulo também, Maceió, Angra dos Reis, também é Bombujos. Já casou muita gente, não casou, né? Você foi de uma de cupida, fez a mediação de muita gente. Já, já dei de várias pessoas, mas tem... Você pode dar alguns exemplos? Ah, já apresentei pessoas pra pessoas, mas agora eu não tô me lembrando, não. Mas nem deu certo. O Carioca tá na pendura, se você não arrumar pra ele, ele tá lá. Olha, eu sou drag, sou limpinha e tenho código de barra direitinho. Você tem que ser um pedido de barra. O que que é código de barra? Eu sou literalmente compactada, vácuo, zero bala e sou assim, integrada ao Ibama. Eu sou drag, mas sou limpinha, é isso. Ah, você é maravilhosa, é ecológica. É ecológica. Exatamente. Tá na campanha da floresta. Exato. Campanha florestal. Se você veja alguém bom de pontaria que saiba dar tiro em curuja, você me avisa. Eu vou ver, eu vou ver, eu vou analisar isso. Meu segundo livro, Ai, que loucura, vai ter isso agora. Porque aqui tem o que eles querem saber das meninas, eu quero saber dos caçadores, é isso, você não vem me perguntando, é isso. Vem pro Le Boy comigo semana que vem no lançamento do Ai, que loucura, que lá a gente vai arrumar. Ah, não, eu vou ter só aplaudida, não vou ser capturada. Não. Boa, boa, daqui a pouquinho a gente volta com a Narcisa aqui, vamos tocar mais uma música aqui na programação da Jovem Pan, daqui a pouquinho tem mais, vou colocar você conversando com ela aqui no 0800-111-109, Narcisa tá aqui no Pânico hoje, lançando Ai, que loucura. Já, já tem mais. Tamo de volta, programa Pânico para todo o Brasil, recebendo aqui ao vivo Narcisa, tamborantel. O que foi, boa? A Nani tá atacadíssima aqui mesmo. Ai, esse povo é muito bobo, Emílio, o Ceará é muito engraçadinho, dá uns é graça nele. Bom, é o seguinte, a Narcisa tá lançando o livro Ai, que loucura, vai ter uma festa em São Paulo. Amanhã no FLEG, eu quero que todos vocês venham me prestigiar, que o meu livro tá um sucesso, amanhã no FLEG, 9 de julho, Avenida 9 de julho, número 5872, no Jardim, vou estar autografando pra todo mundo. Para o povo em geral? Para o povo em geral? Para o povo, pra todo mundo, de azia, que eu sou uma pessoa que eu tive uma experiência diversificada, eu não fiquei no lugar que eu nasci, eu mergulhei profundamente no mundo, e acho que terei experiência, tirei muitas experiências disso, porque eu morei em vários lugares, frequentei de todas as quais sociais, fiz amigo de todos os níveis culturais e etc e tal. É isso aí. Presta atenção, as pessoas querem saber exatamente isso. Tem uma pergunta aqui no chat do boy, de Marília, que ele quer saber o seguinte. Ele fala, Narcisa, eu vejo você em vários lugares, na televisão, tal, sei que você tá lançando o livro, mas o que você faz além de escrever um livro? Eu sou advogada, formada, já advoguei também, tô acabando a minha faculdade de jornalismo na Hélio Alonso, acabo em julho. Estudei lá. E faço um site maravilhoso, www.narcisa.com.br, que é um sucesso, já tive 20 mil acessos, que eu dou dicas de moda, no momento a vedete é o livro, aí que loucura, mas em breve vou dar entrevistas, fotos exclusivas de personalidade, entrevistar gente do mundo, gente de Hollywood, vai ser o melhor site do mundo. Aguardem que vocês vão ter notícias e os gays vão amar o meu site. Você já deu um pega? Você já deu um pega em alguém de Hollywood? Não, mas eu vou dar vários pega. Já dei no filho do Frank Sinatra, eu conto no livro. O que que é isso? Tá fraca não, meu. Eu conto no livro do filho do estado do Irã, já dei pega. Eu já dei, no meu livro eu conto que eu já dei pega em várias pessoas. Dizem que o microfone do Frank Sinatra, do filho dele, é dourado, é verdade? O microfone e tal. Não, é de diamante puro, puro poder. Ah, rapaz! Você faz exposição, você tá organizando a exposição também? Eu tô organizando a exposição do Alberi, do retratista maravilhoso, da Heloísa Faz Sol, a filha daquele dentista, e do René Guerdes, os dentistas famosos do Rio, que eles tão retratando só Chico Buarque, só gente famosa, e ela tá me retratando e vai ter o meu quadro no Rio, na Meli Melô, na minha festa de lançamento no Rio, semana que vem. Eu vou tá nua, ela me fez nua. Não, não! É, no artístico. Boa. Narcisa, muitas perguntas chegando pra você, aqui no nosso chat. Uma delas pergunta se você está disponível, se você não está, se está sozinha. Boa, boa pergunta. Não, eu tenho um namorado, né? Ah! É, tem um namorado? Quem quer o Felizardo? É, é segredo. Ah, não, não, não. Vai contar pra nós? Não, não vou falar. É famoso? É famoso? É famoso, é, irmão. É famoso, é, irmão. Quem é, irmão? Depois eu vou. Tá certo, a filha, a namorada tem que ser igual Papai Noel. A gente sabe que ele existe, mas ninguém nos avisa. Não, peraí, peraí. Vamos pelo menos, pelo menos... É muito famoso, não posso falar. Da televisão? Não, é do mundo. Ah, do mundo! Ah, tá bem. Mas é nacional ou importado? Importado, é claro. Importado, não, não. Mas se bem que eu amo o Brasil. Boa! Agora, Narcisa, tirando a gente e ele. Mas os homens no Brasil são muito machistas, eles não me aguentam. Tem que ser um importado. Por que não te aguentam? Por que não te aguentam? Ah, porque eles querem mandar. E mulher que tem que mandar. Esse ano é o poder das mulheres. É o milênio das mulheres. Ah, das mulheres! Ah, garoto! Por isso que me inspira em você, Narcisa. Ah, muito obrigada. Deixa eu fazer uma perguntinha. E dizem que o meu estilo é esse, entendeu? Mas eu sei muito bem o que eu quero dizer. Eu sou consistente. Por trás de tudo que eu falo, de todas as minhas loucuras, eu falo tudo com estilo. Porque eu tenho insights, entendeu? Muito bem. O meu livro É Que Loucura teve vários insights. E a capa, a orelha quem fez foi o Ivo Pitangui. Ele não ia fazer orelha pra qualquer uma. Com certeza, com certeza. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você é muito amiga do Ivo Pitangui. Quem que frequenta mais lá a clínica dele pra fazer um retoque na cara? Quem que é mais caidão, assim, tá só o caco? Fora do espírito. Tá toda hora lá no Ivo. Ah, todo mundo vai lá toda hora. A gente não vai. Ah, vai a Tônia Carreiro, vai a Maitê Proença. Todo mundo passa por lá pra dar uns retocadinhos. Vai a Vera Fischer. Boa, a Vera Fischer vai dar um retocado na mata. Na mata. Todo mundo vai lá retocar. Cortador de grama. Que tá triste a coisa. Parece a barba do Lula. Eu pediria pra que mantivéssemos o nível. Desculpa, eu sei, eu sei. Uma pessoa de garbo nesse programa. Perdão, perdão. Calderrama. Então chega agora. Tem uma parte no livro da Narcisa. Que é muito interessante. Gostaria que ela comentasse aqui. Sobre o ilustrador. Ah, que eu falo que sexo é uma ligação... No livro, ai que loucura. Eu digo que sexo é uma ligação mágica. Que é uma química de pele. Só faz bem para o ser humano. Sexo é o máximo. É puro poder. É uma sintonia entre duas pessoas. E o amor vem depois. Primeiro vem o sexo, certo? Depois vem o amor. Agora, sobre o... Deixa eu contar aqui. Então, tem uma informação. Na Tailândia, em Bangkok, no Ocidente... Tem uma informação. No Ocidente, há pompoaristas famosas, sabe? Aquelas que sabem fazer sexo como ninguém. Aquelas mulheres. Tipo a Ava Gardner, a duquesa de Windsor e a Zaza Gabor. Tinha uma descomunal habilidade vaginal. Pode ser coincidência. Mas a duquesa de Windsor conquistou o rei da Inglaterra. A Ava Gardner ganhou francinata. E Zaza Gabor seduziu vários fucking riches, aqueles milionários. Entre eles, o Hilton, dono dos hotéis Hilton. Loucura, entendeu? E para atender o ponto de vista dessas mulheres, vale lembrar que existe uma espécie de equivalente masculino, as grandes pompoaristas. Os lustradores de clítoris. Nada do que um bom lustrador de clítoris para uma boa pompoarista. É uma valorização, a habilidade da oral. Que dá um upgrade aos grandes mamães. Um upgrade, um upgrade. O cara vai da turística para a primeira classe, né? Narcisa, da Rede Globo, nesse momento, quem você daria um pega? Assim que você fala, esse cara tá bala. Quem é o cara bala? Chágo Lacerda. E esse cara, o Zulu? O Paulo Zulu. Zulu também. Zuluzão, dá para dar uma... E o Russo? Zulu. Zulu é gato. Zulu é gato? Quem é mais gato? O Zulu. O Zulu. É o melhor. O Zulu é o top agora da mulherada. Eu acho. O Zulu é o mais top. É o mais... É texta peel. E de mulher, a Bintchen lá, que está com tudo? É, a Gisele é mais bonita. Mas eu acho que ainda... Eu gosto mais de morena. Eu sou mais a Julia Roberts. Aquela pinta dela. Não, mas daqui. Julia Roberts está longe da gente. A Vera Loiola é bonitona. É emergente. É, emergente. Todo mundo que é emergente é porque... Todo mundo fez alguma coisa para chegar lá. Ou por sua força de trabalho, criatividade. Ou carisma, entendeu? Ela batalhou para chegar lá. Todo mundo emerge de algum lugar para algum lugar. Ela é o máximo. Você também tem cachorrinha assim? Com RG? Tem o Bud da Catarina. Tem RG tudo, né? Tem tudo. Mas não dou festa para cachorro, não. Não, não dou festa de caridade para idéticos, para drogados, para dependentes. Boa, boa. Boa. Muito bem. Perguntas aqui. Vamos fazer uma rodada para os ouvintes. E o tempo está indo para o limbo. Alô. Alô. Quem é? É a Glaucia de Limeira. Fala, Glaucia. Você quer fazer uma pergunta para a Narcisa? Não, eu queria perguntar. Então vai te catar. Ah, você vai fazer a pergunta para ela ou não? Vou. Então manda. Então, eu queria perguntar para ela o que é na realidade uma pessoa emergente? Se é uma pessoa que tem dinheiro só, o que a pessoa precisa ter para ser uma pessoa emergente? Uma pessoa emergente é uma pessoa que pode ter saído ou do interior de Nova York, ou do interior do Catumbi, ou do interior de São Paulo, e pelo seu mérito próprio, ou pela sua força de trabalho, sua criatividade, seu esforço próprio, ela subiu na vida e conseguiu ter dinheiro, sucesso e fama. Porque ela trabalhou para isso. Ela pode sair de onde for, ela emergiu na vida e subiu na vida. Ela não é uma sub-mergente. Ela não caiu, ela subiu, entendeu? Porque ela batalhou para chegar, para conquistar o espaço dela. Certo. Alô, Jovem Pan? Alô? Quem é? A Luciana. Luciana de que localidade? Jovem Paulista. Emílio. Jovem Paulista. Deixa eu tritar a caixa? Não, não é o momento. Hoje, não é o momento. Deixa eu perguntar para ela se ela se sente uma pessoa realizada na vida. Eu estou me realizando com o meu livro. Vai, que loucura, porque é o segundo lugar das vendas, entendeu? Eu nunca imaginei que foi ser um sucesso total, mas ele foi feito com muito amor, com muito glamour, eu passo uma mensagem positiva para a juventude, eu passo o amor, eu passo o melhor de mim. Eu não sou egoísta, eu divido os melhores lugares para as pessoas terem o melhor prazer que eu tenho. Ai, que bacana. Então, eu estou feliz que eu estou reconhecida por esse trabalho, em breve o meu site está um sucesso também e eu quero ter um programa de rádio, quem sabe aqui a Jovem Pan já vai me voltar. Quem sabe? Um beijo para você no mundo. E também um programa de televisão, a gente nunca está realizado, a gente sempre quer mais, meu amor. Sempre, né? É que a gente se realiza para morrer. Então, tá bom, um beijo. Um beijo. Tchau. Ai, que loucura. Alô. Alô. Alô, de onde? Você quer com nível? Na casa do chapéu aí, só falando. E aí, bola? Espera aí. Viu como ele conheceu? O nível pode continuar baixo, assim, Narcisa, você quer aumentar ou diminuir para vocês? O que der o Ibope para mim é o que importa. O importante é o Ibope. O importante é o Ibope. Alô. Oi. Pode falar. É, viu? Eu posso dar uma opinião sobre a música do Borriqueiro? Não pode dar opinião nenhuma aqui. Vai te catar. Vai, por favor. É uma coisa fina. Jovem Pan. Alô. Olá. Tem perguntas? Tenho. Manda. Se você for... Se a... Narcisa. A coisa aí foi casada? A coisa não. A coisa é ótima. A coisa é... Quantos anos ela tem? A coisa não fala idade. Por quê? Porque eu não estou afim de falar a minha idade, porque a coisa é discreta. Exatamente. A coisa é muito íntima. A coisa também... Compre o livro, aí que loucura, que a coisa te conta no livro. A coisa é só no livro agora. Você sabe, devo lhe confessar, que eu estava pensando a mesma coisa, mas eu falei como um mínimo de educação que eu tive, um mínimo de educação que eu tive numa escola estadual. Eu não vou fazer essa pergunta da idade, mas eu estava aqui pensando, falando, que idade será que a Narcisa tem esta filha da mãe? Que não dá pra saber. Mas é difícil. Não dá pra saber. É difícil. Difícil saber. Porque está no strings. Está muito bem. Está no strings. Está no strings. Narcisa, e os homens que acediam são mais maduros ou mais baratos? Podemos fazer um bolão depois que ela for embora? Boa, boa. Podemos fazer um bolão? Pode fazer um bolão com a Narcisa. Ah, Narcisa. Ah, que linda. Bom, Narcisa, quero agradecer a sua presença aqui hoje. Tá, eu quero que todos comprem o meu livro, aí que loucura, pra ele virar o primeiro da linha. Boa, boa. O best-sellers, ele é mais do que a Bíblia, tá, galera? Lá vocês vão ter fofoca, histórias, sexo, tudo o que vocês gostam. Dicas de mundo, de viagens, dicas de cultura, de melhores museus do mundo, com os melhores quadros, desde os impressionistas ao Andy Warola, que o nome dele não é o Andy War ou não, é Andy Warola. Ó, Narcisa. A Baiola. Vale a pena lembrar que o livro está sendo vendido em banca também. Em banca de jornal, por cinco reais pro povão que eu amo. Ótimo. E também nas livrarias sicilianas, de todas as livrarias do país, letras e expressões todas. E também quero lançar a minha irmã, prefeita de São Gonçalo, Mulher no Poder, eu quero que ela ganhe, porque ela é a melhor deputada do mundo. Já está no quarto mandato, se manteve quatro vezes no poder e quero que ela ganhe a prefeitura de São Gonçalo agora em outubro, pra gente ser, pra eu fazer relações públicas lá pra vocês. Boa, obrigado. Então, sucesso pra vocês. Legal, gente!